Senhor, eu quero obedecer A Tua voz Derrama o Teu Espírito sobre todos nós Senhor, eu quero mergulhar Me comprometer Entrar na intimidade O Teu coração Derrama em nós Tua unção Derrama o Teu amor aqui Derrama o Teu amor aqui Vai chover sobre nós Água viva Derrama o Teu amor aqui Derrama o Teu amor aqui Vai chover sobre nós Água viva Senhor, eu quero obedecer A Tua voz Derrama o Teu Espírito sobre todos nós Senhor, eu quero mergulhar Comprometer 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 Entrar na intimidade Teu coração Teu coração Derrama em nós Tua unção Derrama o Teu amor aqui Derrama o Teu amor aqui Vai chover sobre nós Água viva Derrama o Teu amor aqui Derrama o Teu amor aqui Vai chover sobre nós Água viva Derrama o Teu amor aqui Vai chover sobre nós Água viva Derrama o Teu amor aqui Derrama o Teu amor aqui Vai chover sobre nós Água viva É uma igreja renovada Povo santo reunido Famílias restauradas Pelo poder do teu Espírito É ramar o teu amor aqui É ramar o teu amor aqui Vai chover sobre nós, água viva É ramar o teu amor aqui 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 Derrama o teu amor aqui, vai chover, chove em nós A água viva, derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui, vai chover, chove em nós A água viva, derrama o teu amor aqui Sobre nós A água viva, derrama o teu amor aqui Sobre nós